Olá queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Didier aqui para mais uma aula de língua portuguesa, meus queridos. Então turma, finalizamos o módulo 38, vamos agora para o módulo 39 que é de produção de texto e tal. Vamos fazer algumas reflexões aqui, não é mesmo? O nome do capítulo é pode ser inventado, mas tem que ser verossímil. Quando você era menor, deve ter conhecido a história da Chapeuzinho Vermelho, não? Todo mundo conhece, né? Também deve ter conhecido a dos Três Porquinhos ou a do Pinóquio. Temos aqui as três histórias representadas, né? Está aqui o Pinóquio e o Gepeto, a Chapeuzinho e o Lobo disfarçado de vovó na cama. E aqui o Lobo soprando a casa dos Três Porquinhos. Ok. Naquele tempo, naquele tempo, não lhe pareceu natural que Lobos, Porquinhos e Bonecos falassem e agissem como quaisquer pessoas reais? Pois é, né? Naquele tempo, quando a gente pensa que é um faz de conta e está tudo bem. Porque é faz de conta. Você sabe que é um faz de conta. A não ser que você acreditasse. É possível também. Bom, vamos conversar mais sobre isso, então. E mais recentemente, quando leu As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, o que achou daquele coelho? Sempre atrasado? Sempre tão preocupado? Ou da rainha de copas? Tão autoritária e tão má? Não importa a idade. Tanto crianças como adultos gostam de histórias. Em livros, gibis, desenhos, filmes, seriados ou games. E se envolvem com elas. Mesmo que apresentem personagens e olfatos incompatíveis com a realidade. Temos aqui, né? Uma cena do filme Batman vs. Superman de 2016. Certo? Um super-herói, ele só existe na ficção. Mas dentro daquele mundo, ele é possível. Então, ele tem a chamada verossimilhança interna. Ou seja, aquilo faz sentido dentro daquele universo, daqueles personagens, daquele lugar. Nesse filme Batman vs. Superman. Agora, eu não recordo se eles destroem a cidade de Metrópolis ou Gotham City. Que são duas cidades que só existem dentro do universo DC. Certo? Eu não sei em qual das duas cidades ocorreu esse filme. Mas isso não importa agora. O que importa é que você entenda que essa história faz sentido. Seres com poderes extraordinários, super-heróis, fazem sentido dentro desse universo. Beleza? Verossimilhança interna. É parecido com até mesmo os contos de fada. Por que não? Que fazem sentido dentro daquele mundo. O lobo falar, porquinhos falarem, enfim. Torcemos pelos super-heróis. Detestamos os vilões. Tememos os monstros. Choramos com fatos tristes vividos. Enfim. Envolvemonos com essas histórias. Porque elas nos parecem verossímeis. Fazem parte, fazem sentido dentro daquele contexto. Verossimilhança. E também verossímil. Não é o mesmo que verdadeiro. Veja com esses dois verbetes aparecem nos dicionários. No dicionário. Verossímil. Que parece real. Parece verdadeiro. Que é possível ou provável por não contrariar a verdade. Ou seja, dentro daquele contexto faz sentido. Porque parece real. Mas não é real. Diferente de verdadeiro. Que é real. Algo verdadeiro. em conformidade com os fatos ou realidade. Algo verdadeiro é real. Algo verossímil parece real. Ok? Por isso, quando inventamos uma história, devemos elaborá-la de modo que o leitor a aceite como se fosse verdadeira. O leitor, ele tem que estar... Quando você escreve uma história, você deve tentar conquistar aquele seu leitor. Fazer com que essa história faça sentido para ele. Eu, professor Didier, lerei agora três fragmentos de textos. Um da Rosana Rios. Outro do Luiz Fernando Veríssimo. Não, pera. Um da Rosana Rios. Um do Luiz Fernando Veríssimo. Dois do Luiz Fernando Veríssimo. Vamos lá. Primeiro fragmento. Eu era super preocupada com as lições de casa. Um dia, na segunda série, eu estava a meio caminho do colégio, quando me lembrei que havia esquecido completamente de responder a um questionário que tinha deixado o livro em casa. Deimar Charré, voltei para casa, abri o livro e o caderno e comecei a responder as questões. Talvez chegasse atrasado às aulas, mas achava essa encrenca menor do que não levar a lição. Terminei, joguei o caderno na mochila e saí correndo para o colégio. Corri tanto que nem reparei que a mochila estava aberta e que meus cadernos iam despecando pelo caminho. Quando percebi e olhei para trás, lá estava meu material escolar enfileirado pelas ruas. Voltei e recolhi tudo. Porém, o caderno com o questionário fora agarrado por um cachorro. Fragmento 1. Isso é possível de acontecer na vida real? Pensa aí. Fragmento 2. Do Luiz Fernando Veríssimo agora. O homem chega em casa, abre a porta e é recebido pela mulher e pelos dois filhos, alegremente. Distribui beijos entre todos, pergunta o que há para jantar e dirige-se para o seu quarto. Vai tomar um banho, trocar de roupas e preparar-se para algumas horas de sossego na frente da televisão antes de dormir. Quando está abrindo a porta do seu quarto, ouve uma voz que grita, pare aí, agora. E aí, o que vocês acham do fragmento 2? Pode acontecer na vida real ou não? Fragmento 3. Um homem vem caminhando por um parque e quando, de repente, se vê com 7 anos de idade. Está com 40, 40 e poucos. De repente, dá com ele mesmo, chutando uma bola perto de um banco onde está a sua babá fazendo tricô. Não tenha a menor dúvida de que é ele mesmo. Reconhece a sua própria cara. Reconhece o banco e a babá. Tem uma vaga lembrança daquela cena. Um dia, ele estava jogando bola no parque, quando, de repente, aproximou-se um homem e... Esse terceiro fragmento é parecido com a vida real? Pode acontecer realmente? Hum? 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 Eu quero que vocês respondam essas três questõezinhas aqui para mim. Olha só. Pode ser. Não precisa nem escrever no caderno. Se você quiser escrever na apostila e tirar uma foto, tem um lugar pequeno para responder. Está vendo? Mas você pode digitar diretamente nos comentários privados do Google Classroom que eu vou aceitar. Ok? Primeira questão. Os três fragmentos são narrativos? Por quê? São narrativos? O que vocês acham? São narrativos? Porque possuem um narrador. Os três fragmentos. Certo? O primeiro fragmento é em primeira pessoa. Eu era super preocupado. O segundo fragmento é em terceira pessoa. O homem chega em casa e grita. Ele. Terceira pessoa. E... O fragmento três também é terceira pessoa. Um homem vem caminhando por um parque quando de repente se vê com sete anos. É ele. Terceira pessoa. O narrador está vendo essa história acontecer. Beleza? Então, primeira pergunta é respondida. Eu dei uma colher de chá para vocês. Os três fragmentos são narrativos? Sim. Porque possuem um narrador. Ok. A dois. Qual é a semelhança entre os fatos revelados no fragmento um e no fragmento dois? E qual é a semelhança? Os dois textos são semelhantes porque... E você me responde. Três. Os fatos revelados no fragmento três são da mesma natureza? O fragmento três aqui é parecido com um e dois? Não. Não é mesmo? O que o fragmento três tem de diferente? O fragmento três... É diferente... Pois... Responde aí para mim. Beleza, turma? Então, eu já deixei respondida a questão número um. Você só tem que responder para mim a questão número dois e a número três. Beleza, galera? Qualquer dúvida, pessoal de Camboriú, meus queridos aluninhos da tarde, pergunta nos comentários que eu respondo para vocês. Beleza? Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Um...